Olá meus amados irmãos, hoje o nosso quinto dia da novena em honra a São José e como é bom estarmos aqui rezando juntos esta oração tão bonita, tão preciosa e que nos alcançará eu tenho certeza as graças pelas quais nós estamos aqui clamando para que São José leve os nossos pedidos ao seu filho Jesus e que Jesus tenha misericórdia de cada um de nós e que se for para nossa salvação e para o nosso bem, essa graça seja alcançada este milagre venha para as nossas vidas pela intercessão de São José iniciamos juntos o quinto dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Oração preparatória para todos os dias Deus e Senhor meu, Uno e Trino, Pai, Filho e Espírito Santo creio que estou em vossa soberana presença agora quando pretendo consagrar a São José esta novena Adoro-vos com todo o meu coração porque sois infinitamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas Adoro-vos com toda a intensidade de que sou capaz e arrependo-me dos muitos pecados que fiz contra a vossa divina majestade Quero nesta novena aprender as virtudes que com tanta perfeição praticou o glorioso patriarca São José e alcançar por sua intercessão as graças de que tanto preciso Senhor, quem sou eu para me atrever a comparecer diante de vossa presença? Conheço a deficiência de meus méritos e a multidão de meus pecados pelos quais não mereço ser ouvido em minhas orações mas o que não mereço merece-o o Pai Nutrício de Jesus o que não posso ele pode venho portanto com toda a confiança implorar a divina clemência não fiado em minha fraqueza mas no poder e valimento de São José Amém Quinto dia Que grande dor sofrestes nosso querido São José quando vistes derramar-se o preciosíssimo sangue de Cristo na circuncisão Por que teria esse infante divino de sofrer assim poucos dias depois de ter nascido? Ah, sendo Jesus a perfeição em pessoa certamente que foi pelos nossos pecados esse padecer São José dai-me a conhecer o preço do sangue de Jesus para que nunca deixe perder a menor gota e que esse sangue caindo abundantemente sobre minha alma lave-me e purifique inteiramente Permitir São José que para eu conseguir graça tão importante aproxime-me mais de vós para ouvir, atento e obedecer aos ensinamentos do Divino Mestre e receber as bênçãos e graças que dele emanam e que por bondade divina passam por vossas sagradas mãos Vossas mãos sagradas amparam Jesus o Salvador do mundo que tira os pecados dos homens São José que alegria a vossa quando destes ao Salvador o nome de Jesus sabendo que esse nome a própria felicidade é a chave que abre a porta do céu Adorador de Cristo consiga que ele seja para mim Jesus isto é meu Salvador nesta vida e na eterna pelo nome adorável Jesus peço-vos também as graças que desejo alcançar nesta novena se forem para a maior glória de Deus e para o bem de minha alma Amém Oração final para todos os dias Lembrai-vos ó puríssimo esposo da Virgem Maria ó meu doce protetor São José que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção implorando vosso socorro e não fosse por vós consolado com grande confiança venho a vossa presença recomendar-me fervorosamente a vós não desprezeis as minhas súplicas ó Pai adotivo do Redentor mas dignai-vos acolhê-la piedosamente assim seja José filho de Davi não temas receber Maria vossa esposa Santíssima em vossa companhia porque o que ela leva em suas puríssimas entranhas é obra do Espírito Santo rogai por nós José Santíssimo para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Oremos Ó Deus que por uma inefável providência dignastes-vos escolher o bem-aventurado esposo de vossa Mãe Santíssima concedemos que aquele mesmo que veneramos como protetor mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos Amém Agora você vai colocar para São José a graça pela qual você está aqui rezando a graça que você precisa alcançar pela poderosa intercessão dele Amém Agora para encerrar o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a que nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino venha a nós o vosso reino venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó glorioso São José, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.